Eu quero convidar você a fazer um lindo lustre pra sua casa. E o que que eu utilizei? Papelão, gente! Foi isso mesmo, bem econômico, hein? Primeiro, deixa seu like aí e pode compartilhar também, tá? Vamos lá! E vamos precisar de papelão que seja o mais grossinho possível pra poder dar um resultado bem melhor visualmente. Então, aqui eu vou deixar ele mais retinho pra gente cortar, fazer vários cortes desse modelo aqui, como vocês estão vendo, ó. Desse jeito aqui. O tamanho, a espessura vai depender muito de você, de cada um. Isso é opcional. Vamos precisar de um círculo também. E aí, eu fiz essa marcação aqui em volta, aqui lá da borda, porque nós vamos tirar esse arco. Vai ser um arco, tá? Então, eu corto aqui. Daí, é só remover essa parte aqui do arco. Gente, tem um link aqui embaixo que é do meu curso de artesanato. Se inscreve lá, tá bom? Pra você aprender muitas dicas legais. Aqui eu vou passar a fita crepe em volta aqui dele todo. A fita crepe tem função de deixar ela mais reforçada e pra poder facilitar no próximo passo. Agora, nós vamos grudar essas partes aqui. Vai ser assim. Eu vou grudar de três em três, aqui como vocês estão vendo. E você depois vai grudar no arco. E aí, segurando aqui com todo cuidado, já passa cola nesse outro, já com três grudadinhos, como vocês viram o anterior. E vou grudar aqui, ó, juntando eles. E assim, você pode também fazer com a ajuda de alguém, mas aqui é tudo sozinho, né? E eu vou fazendo, ó. Ficou assim, olha, gente, essa parede aqui. Agora, eu vou criar outro design. Então, eu vou utilizar essa talinha e vou pegar essa pequenininha aqui, que é resto, sabe? Do papelão. Então, eu quero utilizar tudo. E aí, eu vou grudando aqui, ó. Grudei um, grudei dois e vou grudar três pedacinhos desse pequeno. Não precisa ser tudo certinho. Se tiver um menor ou outro médio, fica melhor, sabe? Porque fica um visual mais sofisticado, mais diferente. E eu gosto muito desse visual. Então, vamos colocar aqui essa tala maior, que é do tamanho da outra que tá por baixo. Depois, coloca cola aqui, cola embaixo. E vamos grudar, assim, ó, bem juntinho. E fica aqui, ó, esse design diferente. Vamos fazer até o outro lado. Gente, o resultado ficou esse aqui. Eu acho que isso vai ser bem melhor pra claridade, né? Porque eu vou colocar no meu quarto. Então, a passagem de iluminação vai ficar bem diferente, vai ficar bonito. Mas você tem a opção de fazer tudo igualzinho também, sem precisar fazer esse modelo como eu fiz, tá bom? Então, assim, a criatividade de cada um. Vou precisar aqui do seu Ivan, que é o eletricista aqui da minha casa. E aí, ele veio me ajudar. Ele vai colocar... Isso aqui é a parte de cima, né? Do lustre. Então, ele colocou aqui um furinho bem no centro. E vamos utilizar aqui, ó, um cabo PP. E ele fez já essa instalação pra colocar a lâmpada, né? Então, ele fez o furinho e aí ele já colocou aqui bem no centro pra poder centralizar esse fio, né? E não ficar torto também o lustre lá no teto. E essa parte de cima do papelão, nós colocamos cola quente em volta. E também fizemos quatro furinhos e colocamos fio galvanizado pra poder segurar bem esse negócio aqui. Pra não ter o risco de cair e desgrudar essa cola quente. Agora, ele vai só colocar ali no lugar e vai ficar lindão, né? Eu aconselho que você chame o eletricista porque isso é muito perigoso, essa parte, e não é comigo. E aí, gente? Olha só que resultado incrível que ficou. Eu amei demais. E o único valor que eu gastei foi de 30 reais que eu tive que pagar de mão de obra pro seu Ivan. Porque o restante eu já tinha aqui em casa. Deixa seu like, seu comentário e compartilha esse projeto com todo mundo. Qualquer dúvida, eu estou lá no meu Instagram, arroba da Cira Brandão.